Opa, e aí, tudo bem? Bom, hoje é a segunda, hoje é dia de Hello World. Nesse Hello World de hoje eu vou mostrar uma outra coisa. Eu mostrei o Web2Pi, eu mostrei o Flask, que são frameworks, né? Um framework full stack e um micro framework. O que eu vou mostrar hoje é uma outra categoria de coisas, mas que você vai usar, onde usaria o Flask para fazer a mesma coisa, que é o Node. E por que é uma outra categoria de coisas? Porque o Node, o Node.js, ele não é um framework. O Node.js é um ambiente. Então, o que é o Node.js? Primeiro, ele é um jeito de rodar JavaScript no console. É isso, basicamente é isso que é o Node.js. Então, deixa eu sair dessa pasta aqui. Opa. Vou aumentar aqui para a galera do celular, né? Onde, o lado, o lado, o lado, o lado. Ok? Então, dá uma olhada nesse script aqui. É um script super simples, né? Duas variáveis, imprime o valor das duas e imprime a soma. Eu posso vir aqui e executar assim. Node.js, teste.js e ele vai executar o script. É basicamente isso, tá? Então, o Node é um interpretador rápido, uma performance excelente de JavaScript para o seu terminal. Significa que você pode usar JavaScript para uma porção de coisas. Por exemplo, para automatizar tarefas no seu Linux, tá? Então, você usa JavaScript do mesmo jeito que você usaria Python, por exemplo, ou Shell Script. Ok? Dá para usar JavaScript para fazer, por exemplo, Chrome Jobs aí no Linux. Dá para fazer o que quiser com JavaScript, tá? Se você tem mais interesse em como usar essas linguagens assim no terminal e tal, tem duas fontes que eu posso recomendar. A primeira delas, se você é novo no terminal e está chegando agora nesse assunto, é o curso grátis de terminal. Introdução ao terminal do Linux para programadores. A gente vai deixar o link aqui embaixo. Você pode ir lá e assistir o curso. É um curso informal que eu gravei aqui na Visa e tal. E é de graça. Todo mundo pode entrar e assistir. Se você está chegando agora, é isso aí que você precisa assistir. Outra coisa é o curso avançado de Linux. No curso avançado de Linux, que é para programadores também, a gente fala sobre como usar PHP na linha de comando, JavaScript na linha de comando, Python na linha de comando, integrar isso tudo com o Shell Script, com as outras coisas do terminal, integrar as ferramentas todas, tá? Então, se você quiser saber mais sobre isso, o curso avançado está incluído no Campus Online da Vise. Então, esse não é um conteúdo gratuito, mas é muito barato, tá? A gente vai deixar o link aí embaixo também, se você quiser saber mais. Bom, Node é isso. Roda JavaScript aqui no terminal. Mas, tem algo que é super legal, que eles incluíram bibliotecas para lidar com rede. Por exemplo, uma biblioteca de HTTP. Então, a gente pode usar o Node para construir o nosso próprio servidor. E aí, a gente consegue uma performance imbatível. Vocês viram a performance do Flask comparada com a do Web2Py, não é? Então, vamos ver a do Node agora. Olha só, vou abrir o site do Node aqui. Node.js.org. Documentação. Guias. Getting started. Aqui, olha só. Esse aqui é o código básico para você fazer o Hello World. Então, você vai fazer um Hello World no Node. É esse código todo. Por que todo esse código? É só o Hello World. Porque você está construindo o servidor inteiro. Você não está só escrevendo o retorno do request. Você não está só escrevendo a aplicação. Você está escrevendo o web server. Então, vamos lá. Vou chamar de app.js. Vou colar esse código aqui. E olha só. Eu estou pegando aqui o módulo HTTP. Tem uma variável hostname e uma variável port. Que é a porta. E aí, eu estou aqui chamando o método create server. Que cria um servidor HTTP. Ou vindo naquela porta específica. Então, depois a gente vai dar listend aqui. Dizendo qual é a porta e qual é o hostname. E eu estou dizendo aqui, olha só. Quando esse servidor receber uma requisição. O que ele tem que fazer? Ele tem que executar essa função aqui. E aqui dentro vão haver duas variáveis. Requisição e resposta. Então, eu vou fazer isso aqui. Vamos executar. Node.js.app.js. Está rodando o servidor. Vamos abrir essa URL. E está lá. Hello World. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Vamos lá. Tem o meu Hello World funcionando. Mas eu quero reproduzir exatamente aquela mesma aplicação que a gente fez. Usando o Flask. Que é a do contador. Então, eu vou fazer assim. Olha só. Let. Contador. Igual a zero. E aqui eu vou. De propósito aqui. Fazer um negócio. Que vai dar errado. E a gente vai corrigir. E você vai entender a diferença. Pega aí. Vamos lá. Então, a gente vai retornar. Plus. Plus. Contador. E barra N. É isso aqui. Vamos lá. Vou recarregar aqui. E olha lá. 1. Beleza? Então, está funcionando a minha aplicação. Mas se eu der um F5 aqui. Ao invés de 2. Eu tive como retorno 3. E de novo. 5. E mais uma vez. Seque. Por quê? Por que está pulando de 2 em 2? Será que o Node não sabe contar? Então, eu vou fazer um negócio aqui que vai deixar mais claro para você o que está acontecendo. console. Console.log. Rec.url. Rec.url. A URL da requisição. Ok? Ah, outro detalhe interessante. Eu preciso recarregar o servidor aqui. Do mesmo jeito que eu fazia com o Flask. Vou recarregar a página. E olha lá. 1. Dá uma olhada agora. Quantas requisições eu recebi. A primeira para a raiz. E a segunda para favicon.ico. Esse navegador. Olha lá. Está pulando de 2 em 2. Porque o navegador, cada vez que requisita a página, tenta baixar o favicon. Então, se eu for aqui na aba de network. Dê um F5 aqui. All. Você vai ver aqui. Olha só. Que ele tentou requisitar o favicon.ico. E isso me retornou o quê? 10. A próxima requisição. Então, ele contou 9. E contou 10. Se eu der F5 agora. Ele vai contar 11. E vai ter uma favicon.ico.ico. Que já contou 12. Ok? Então, eu preciso testar a minha requisição aqui. Olha só. Fazer algo mais ou menos assim. Se a URL é igual à raiz. Contador. Contador. Mais mais. Desse jeito. Então, agora vamos reiniciar. Como é uma variável de servidor e eu não estou persistindo ela cada vez que eu reinicio, reinicio a contagem aqui. E eu vou recarregar. E olha lá que legal. Ok? Agora está contando de 1 em 1. Vamos rodar o teste de estresse para ver como é que fica a performance aqui. Olha só. É porta 3 mil a desse cara aqui, né? Muito bem. Vou rodar o teste. Multimech.run. Ponto. Lá vamos nós. Muito bom. Então, o Multimechanizer levantou 30 threads e está fazendo requisições. Uma atrás da outra para o Node. Olha aí. Chegamos na metade do teste. Já atendemos umas 20 mil requisições. Então, dá para ver. Se você ainda lembra da semana passada. Que a performance está, sim, um tanto melhor aqui. Ok? Vamos ver. 38, 39, 40 mil requisições. Vou abrir esse arquivo. E vamos comparar ele com o do Flask. Com o do Web2Pi nem adianta comparar, que é covardia, né? Então, olha só. Com o Flask, a gente conseguiu atender 26 mil requisições. Com o Node, 40 mil. Muito bom. Tempo mínimo com o Flask, 2 milésimos de segundo. Com o Node, 1 milésimo de segundo. Tempo médio com o Flask, 33 milésimos. Com o Node, 21 milésimos. Máximo com o Flask, 93 milésimos. Com o Node, 46 milésimos. Então, está aqui. Olha aqui o gráfico de performance, os pontos todos aí. E olha o crowd put. Então, com o Flask, a gente estava chegando em 900, né? Aqui, a gente está com o crowd put de quase 1.400. Olha que beleza. Ok? Quer dizer, é claro. Trabalhar com o Flask vai dar um pouquinho menos de trabalho, dependendo do que você for fazer. Com o Node, você vai escrever detalhes da criação e da implantação do seu servidor web. Você vai escrever detalhes de como a requisição vai ser lida, de como ela vai ser interpretada, de como ela vai ser respondida. Isso, naturalmente, dá trabalho, mas também te dá poder. Ok? Então, está aí. Está apresentado o Node. Tem coisas incríveis. Se você, por exemplo, vai trabalhar com WebSockets. Node é o melhor jeito que eu conheço. De longe. Dá para trabalhar com WebSockets em Python, com Flask, dá. Tem o Socket.io, acho que é Flask Socket.io. Um módulo feito para isso. É bastante bom. A performance é excelente. Mas o que você consegue fazer com o Node é incrível. Então, se você realmente tem que atender volume, Node é uma ferramenta imbatível. E aí é importante dizer por que eu estou mostrando várias, afinal de contas e tal. Porque você poderia pensar assim, ah, no brain decision. Vamos com o Node. Node, a performance é melhor. Sim, a performance é melhor. Mas, por exemplo, se você tiver que lidar com um banco de dados MySQL, tem um monte de ferramentas muito boas em Python que você não vai encontrar ainda ferramentas tão boas em JavaScript. Então, a performance do programador, a performance de escrever código, às vezes vale mais que a performance de máquina. Porque, por exemplo, se você estiver lidando com um banco de dados MySQL, provavelmente o seu gargalo está no banco de dados e não no Web Server. Então, usar Node ou Flask não vai fazer muita diferença. Então, você precisa saber onde usar cada ferramenta, na verdade. E é legal conhecer várias. É realmente bem legal conhecer várias. Beleza? Bom, é isso aí. Está gostando dos vídeos? Clica naquele joinha assim. Deixa comentário. Qual é a sua dúvida? O que você gostaria de ver? O que você gostaria que a gente apresentasse aqui nessa série Hello World? O que é que você gostaria de ver? Um overview? Poxa, eu queria tal coisa e tal. Mostra isso aqui para a gente entender como é que é. Pode pedir aí nos comentários que a gente vai fazer o possível para atender. Beleza? Valeu! O que é que você gostaria de ver? 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 Tchau, tchau.